Vou começar com uma pergunta boba Será que tá pra gente voltar no tempo? Ultimamente sinto mal à toa Tá sobrando a ver, faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra fechar a cair Você fez cabelo preto, sorrência sem jeito Não quis chegar no pé, não chegou perto demais Quatro dias, eu tava tão perfeito Meus problemas, eu já lembrava mais E é você, só que eu sabia você E pra arrepender E eu vou de vale Vou me arrepender de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te beijado outra vez Ficar acordado até depois de vocês Só pra ver o sol na... Lindo com você E eu vou dizer Repetir de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois de vocês Só pra ver o sol nascer Não ter te abraçado outra vez Não ter te abraçado outra vez Não ter te abraçado outra vez Você tem esse cabelo preto, sorrência sem jeito Não ter te beijado outra vez Chegando perto, sigo perto demais Não ter te beijado uma última vez Só pra ver o sol nascer Sonhar nos sonhos mais loucos com você E eu vou... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar Desculpe faz um ano e tô te procurando pra dizer E o jantarça vai acabar Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz, achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me lembrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Nessa casa sem ruim, você é a única opção E agora será que a gente tá passando Se sabia de tudo, se virar culpa não é minha O seu primo que não vale nada, estou te estrencando Pois eu tava lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição de amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí, infiel, eu quero ver você morar no hotel Estou no meu coração, das consequências dessa traição E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Daí vai ser ela que vai enganar Você não vai mudar O seu primo que não vale nada, estou te ouvindo E aí, infiel, eu quero ver você morar no hotel E aí, infiel, eu quero ver você morar no hotel O meu papel, aqui o tempo você vai se acostumar E aí, infiel, eu quero ver você morar no hotel E aí, infiel, eu quero ver você morar no hotel E aí, infiel, eu quero ver você morar no hotel Tô virado já tem três dias Tô bebendo que eu jamais vivi Não vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Na zona foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mandei a roda e os meus planos Onde eu tava procurado Eu achei Em moche Se quer cinema Eu sou pra ter feito Se quer malada Doida de ser parceiro Ficar em casa do canante inteiro Vou dividir contigo o seu brigadeiro E nessa vida Nós vamos nos apresentar Quando você quiser A partir de hoje Eu sou um homem Tô bebendo que eu nunca falei Tô bebendo que eu jamais vivi Não vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Na zona foi a despedida Da balada dessa vida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mandei a roda e os meus planos Onde eu tava procurado Eu sosseguei 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 Vai, 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 vai galas Puxa, agarra e beija Puxa, puxa, agarra e beija Vai, vai, vai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu sairia bem no sábado, quando me guia mais Eu sairia bem no dompunkt! Viva desse rotelema! Eu sairia bem no sábado, vai! Eu sairia bem no paredão! Eu saia bem no dom yupliz, do Kim estia doos quenacesta! Eu sairia bem no sábado, quando me guia mais Você sai a ver Cantando a panela de madruguesa Por que na sexta? Você sai a ver Carlos então Você sai Mirando em ave marido Bora, bora Os filhos de barro Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Olha o sorrinho aí Vem Vem, vem, vem Olha a batida do sorrinho Mas eu vou convocar Das novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento Que se dá devagarinho É só você comer Que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho Clima tá gostosinho É o beat Eu gravando Eu gravando Eu gravando Eu gravando Devagarinho 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 Desse novinha Com a mão do joelho Devagarinho 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 Eu disse Desse novinha Com a mão do joelho Devagarinho 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 O que que vem, o que? Olha o sorriso do jeito Vai em cima, minha gente Vai Aqui, mas eu tô com o bocadinho Nas novas das bênçãos Vou fazer o atendimento Que o cinema de marido Só você pode ver Que o clima tá explosivo É matar explosivo É matar explosivo É o que te manter O que tá delicado Devagarinho, 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 devagarinho Se não brinca com a mão, eu juro Se não brinca devagarinho, devagarinho Eu disse da se não brinca com a mão, eu juro Se não brinca devagarinho, devagarinho Devagar, devagar, devagar Eu disse, desce na vida Com a mão do joelho Essa é a música Big Man, Big Man Sim, bom, bom Sim, bom, bom Comemorando mais um ano de solteiro Comprar balada até noite no desmantelo Com dinheiro todo dia agora é festa Desescrime da máscara, mas não presta Segundo e puxa tem festinha no Iade Na quarta e quinta, camarote ou bem bar Se sai sábado tem parra à vontade E não comigo uma balsa pra descansar Na pé de luxo, na pé de bomba Doce e grise, doce e grise Doce e grise, doce e grise Quer balada vem comigo, quer beber Eu patrocino, doce e grise Doce e grise, doce e grise Existe vida mais barata, mas não presta Comemorando mais um ano de solteiro Comprar balada até noite no desmantelo Com dinheiro todo dia agora é festa Existe vida mais barata, mas não presta Segundo e puxa tem festinha no Iade Na quarta e quinta, camarote ou bem bar Se sai sábado tem parra à vontade E não comigo uma balsa pra descansar Na pé de luxo, comertura na frente pro mar Doce e grise, doce e grise Doce e grise, doce e grise Quer balada vem comigo, quer beber Eu patrocino, doce e grise Doce e grise, 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 doce e grise Olhei pra dentro de mim, tava tudo vazio E perguntei pro silêncio, cadê você aqui? A estreia aceita de você fez falta Outra noite eu percebi quando aquele cara te cumprimentou Perdi o seu telefone e você passou Deu um beijo no seu rosto, disse até daqui a pouco De longe eu entendi Você não é mulher pra mim, eu não sou homem pra você Eu gostei de moer, eu tava viajando e sempre sei namorar Me tomando, você não vale nem o uísque Eu bem me correto, mas eu sou homem pra você Gostei de moer, eu tava viajando e sempre sei namorar Me tomando, você não vale nem o uísque Eu bem me correto, mas eu sou homem pra você Gostei de moer, eu tô viajando e sempre sei namorar Gostei de moer, eu tô viajando e sempre sei namorar Gostei de moer, eu tô viajando e sempre sei namorar Gostei de moer, eu tô viajando e sempre sei namorar Gostei de moer, eu tô viajando e sempre sei namorar Gostei de moer, eu tô viajando e sempre sei namorar Gostei de moer, eu tô viajando e sempre sei namorar Gostei de moer, eu tô viajando e sempre sei namorar Gostei de moer, eu tô viajando e sempre sei namorar Gostei de moer, eu tô viajando e sempre sei namorar Gostei de moer, eu tô viajando e sempre sei namorar Gostei de moer, eu tô viajando e sempre sei namorar Eu pulo de bar em bar, de bar em bar Toda a nossa história o vento levou E o que sobrou não foi nada E eu cansei, páginas rasgadas, mentiras escaradas Se conforma e me faz um favor De me ver na rua passar pro outro lado Porque na minha vida cê virou passado Eu tô de parabéns e palmas para mim Assistir de longe eu sendo feliz Eu tô de parabéns e palmas para mim Assistir de longe eu sendo feliz Assistir de longe eu sendo feliz Eu tô de parabéns e palmas para mim Assistir de longe eu sendo feliz E a nossa história o vento levou E o que sobrou não foi nada Eu cansei, páginas rasgadas, mentiras escaradas Se conforma e me faz um favor Se me ver na rua passar pro outro lado Porque na minha vida cê virou passado Eu tô de parabéns e palmas para mim Eu tô de parabéns e palmas para mim Assistir de longe eu sendo feliz Eu tô de parabéns e palmas para mim Eu tô de parabéns e palmas para mim Eu tô de parabéns e palmas para mim Assistir de longe eu sendo feliz Assistir de longe eu sendo feliz Música